Depois dessa receita, você não vai mais querer comer bolinho de chuva encharcado de óleo. Bora fazer um bolinho de chuva assado, fofinho e delicioso! Em um recipiente, vamos começar pelos líquidos. Então, são dois ovos, já coloquei um, vou colocar o outro. Uma xícara de chá de 250 ml de leite. Quatro colheres de sopa de óleo. Eu vou colocar aproximadamente uma colher de chá de essência de baunilha, mas é opcional. Se você não quiser colocar, não precisa. Vou misturar esses ingredientes líquidos aqui, bem rapidamente, não precisa ser muito não. E agora eu vou colocar oito colheres de sopa de açúcar. Você pode usar o açúcar de sua preferência. E vou dissolver o açúcar aqui. Depois que o açúcar estiver totalmente dissolvido, vou adicionar duas xícaras de chá de 250 ml de farinha de trigo, peneirada, tá? Se você puder peneirar, fica excelente a sua massa. E já vou adicionar uma colher de sopa rasa de fermento químico, que é o fermento para bolo. Vou misturar até todos os gruminhos de farinha desaparecerem e a nossa massa já vai estar pronta. Gente, é muito, muito fácil. E essa receitinha de bolinho de chuva sem fritura faz muito menos sujeira, né pessoal? Além de ser mais saudável. Combina com qualquer momento, gente. Café da manhã, lanche da tarde. E por falar nisso, eu quero saber que horas são aí, neste momento que você está assistindo essa receitinha. Escreve aqui nos comentários para mim que eu quero saber. E dá só uma olhada na textura dessa massa. Fica bem parecida com a de bolinho de chuva, né? De fritar. Ela é só um pouquinho mais líquida, é claro, né? Porque como a gente vai assar, ela não precisa ficar tão densa assim, né? Então, agora que já sumiu toda a farinha aqui, eu vou fazer aqui na minha maquininha de mini cupcakes. Se você não tiver essa maquininha, não tem problema. Dá para fazer o bolinho do mesmo jeito. Você vai assar ou em forminhas para cupcake, lá no forno mesmo, igual você faz outros bolinhos e cupcake. Ou também nas forminhas para empada, tá? Você vai untar ela bem direitinho. Vai colocar a massa sem encher muito, porque ela tem fermento e vai crescer, né? E vai levar ao forno em 180 graus por aproximadamente 25 minutos. Aqui na maquininha, eu vou untar com um pouquinho de manteiga ou óleo. Hoje eu vou usar a manteiga para untar, para ficar um sabor bem gostoso e especial. Vou untar, vou colocar a minha massa e vou deixar assando de 7 a 10 minutinhos cada remessa. A primeira remessa já assou e eu vou mostrar para vocês como que ficou. É só colocar um palitinho. Se sair limpinho, é porque está bem assadinho. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de clicar no gostei e de se inscrever no canal para receber as próximas receitas fáceis e deliciosas que eu coloco por aqui. Enquanto eles ainda estão morninhos, eu vou pincelar um pouco de manteiga por cima de cada um deles. E vou passar aqui no açúcar com canela. Você pode passar só na parte de cima ou pode passar por ele todo se você quiser. Aqui eu tenho meia xícara de chá de açúcar refinado para uma colher de sopa rasa de canela em pó. Se você gostou dessa máquina, eu vou deixar aqui embaixo nos comentários um link de onde encontrá-la para comprar. Pessoal, ficaram prontos os nossos bolinhos de chuva assado. Ai gente, olha que delícia. Olha, uma receita renderam 19 bolinhos, tá? Eu dobrei a receita, fiz duas e fiz de duas formas para mostrar para vocês. Esse daqui, olha, eu enchi bastante a forminha, tá? E ele ficou assim, bem assadinho, moreninho. Nossa, que delícia. E esse daqui, olha, que está mais branquinho e fofinho, eu coloquei menos na forminha e a quantidade de tempo foi a mesma. Então, quando você coloca menos massa na maquininha, ele fica assim, mais branquinho, tá? Vou abrir aqui, olha, para mostrar para vocês a fofura que é. E olha só, gente, por dentro é igualzinho um bolinho de chuva. Nossa, estou salivando. Deixa eu abrir o outro que eu enchi bastante a forminha, olha. Ó. A quantidade de açúcar e canela você põe a gosto, tá? Eu gosto bastante. E por dentro é igual, tá vendo? Agora eu vou experimentar, gente. Está muito fofinho. Hum! Hum! Fica igualzinho o sabor de bolinho de chuva. Fica mais fofinho ainda e nada encharcado, né, gente? Porque a gente assou. E olha, sinceramente, eu acho que eu não vou mais fazer frito. Só quando eu tiver com muita vontade de bolinho de chuva frito mesmo. Porque essa receita, gente, me surpreendeu de uma forma. Faço essa receita e depois volto aqui para me contar a maravilha que ela é. Fica igualzinho.